O queimado está na zona, com o puto que não chona A pedrada está tão grande que já é uma pedradona Eu quero uma trintoura, não quero nenhuma orma da faga Não preciso botar tapetes ao meu redor Eu não dou o pató, porque não tenho nenhum martelo Tu explicas que eu não explico, tenho o faturo do cuco mel Mas agora caramelo, não deixo para Pac-Man Só porque és amarelo, fez as pitas todas man E o plan é esse, então eu escrevo o sumário Tanta personagem, tanto deck, parece o jogo do Super Mario Otário, não és? Tais drogas, abo és? Tanto saco e tanta beijo, já beijaram os meus pés O é que eu sei, és boss, ok? A minha clique, ninguém para a tua clique, eu parei E agora eu sou rei, tenta parar o meu reinado Estou num patamar assim, mas estou num patamar que é madre Eu sou bom, eu estou no Podio Beach, sou teu number one E se tu te ajoelhares, cantas como o microfone Eu não sou o salón Mas eu nunca te falhei, tu estás zuei Que eu estou feito, eu estou no topo e sou rei Nunca fugi nem fintei Mas o pi não concentrou, as minhas quadras estão de stop Mas o pi não se enterou E eu não sou como dizem, apenas sou como sou E tu não cagas na beleza, na minha fama e no meu flow Veste onde eu já mexi, pegas as que eu já peguei Fodes o que eu já feri, tocas onde eu já toquei És player? Ok Já fui? Errei Agora? Mudei És burro? Eu sei Ele quem mata na zona Rebenta só o parvalho, fiz a sopa e enrolei Fazer canhões, não me atrapalho Não falho, não maio Isso eu já tinha dito, muita bitch Muita moca, triparia, muita guia E eu já disse e repito O objetivo é ficar rico Este putejo da tua laia não entrou no meu cubico Tenho a mania, eu admito But we know, eu sou o Benito e se tu queres vai comigo Acredita que eu não me fico E esses niggas mandam dicas, não percebo o porquê E a nossa dica já não muda Tu dás truques ou quê? Já nem respondo ao pipi Quem ganhava-as a minha pala? Os meus putos são os mais bruta Que eu e os quites à mala Eu já to com um grande estalo Eu to no top dos quadrados Meus rapazes tombe-teus Que eu já tome todos esquinados E tu sabes quem tá cá É o puto que não chona Faço uma homenagem à tua outra putaria cada zona E se tu queres levar na cona Entra um fuço e baixa a saia Ajoelha e faz uma pena É que eu arrependo mais um caia Este puto não maia Tu dás o é que eu to feito Ele é de tires e não morra Caia em 007